Acredita-se que o universo seja composto de 5% de matéria normal, 25% de matéria escura e 70% de energia escura. O modelo cosmológico prevê que a energia escura é a responsável pela expansão acelerada do cosmos. Mas como a energia escura, responsável pela chamada constante cosmológica, não pode ser medida diretamente, vários pesquisadores, incluindo Einstein, duvidaram de sua existência, sem serem capazes de sugerir uma alternativa viável até agora. Em um novo estudo, pesquisadores da Universidade de Copenhagen testaram um modelo que substitui a energia escura por uma matéria escura com propriedades magnéticas. Removemos a energia escura da equação e adicionamos mais algumas propriedades para a matéria escura. Isso parece ter o mesmo efeito sobre a expansão do universo que a energia escura, explica St. Harley-Hansen, professor do Niels Bohr Institute. No novo modelo dos pesquisadores, a parcela de 25% da matéria escura recebe qualidades especiais. Não sabemos muito sobre a matéria escura, a não ser que é uma partícula pesada e lenta. Mas então nos perguntamos, e se a matéria escura tivesse alguma qualidade análoga ao magnetismo? Sabemos que, à medida que as partículas normais se movem, elas criam magnetismo. E se isso for o que está acontecendo no universo? E se essa expansão constante da matéria escura está ocorrendo graças a algum tipo de força magnética? Pergunta St. Hansen. A pergunta serviu de base para um novo modelo de computador, onde os pesquisadores incluíram tudo o que se sabe sobre o universo, incluindo a gravidade, a velocidade de expansão do cosmos e a força desconhecida que o expande. Desenvolvemos um modelo que partia do pressuposto de que as partículas de matéria escura têm um tipo de força magnética e investigamos que efeito essa força teria no universo. Os pesquisadores descobriram que esta matéria escura magnética teria exatamente o mesmo efeito na velocidade de expansão que a energia escura. Ainda há muito sobre esse mecanismo que não foi compreendido pelos pesquisadores. Somente as observações mais detalhadas determinarão qual desses modelos é o mais realista. E você, o que acha? Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências.